Nesta terça-feira irá acontecer o lançamento de duas obras literárias aqui em Piuí. A primeira é de Luiz Augusto Júnior Melo, é o professor e advogado e historiador. Ele fala sobre as memórias da história piuiense de 2010. Eu gostaria que você nos falasse um pouco, Luiz, sobre essa sua obra que será lançada nesta terça-feira. É um convite que nós fazemos para o lançamento desse livro, que é o meu primeiro livro, lançado em 2010 e agora lançado em segunda edição com o apoio do Departamento Municipal de Cultura. Junto com ele, nós também faremos o lançamento do livro O Trem que Não Passou em Piuí, do professor Naldénis. No meu livro eu trago alguns capítulos interessantes da história do nosso município e as histórias foram publicadas na versão de 2010, foram atualizadas, foram alguns erros, alguns equívocos foram corrigidos. E nós trazemos o mesmo livro numa roupagem bem diferente. O lançamento será na terça-feira, às 18 horas, aqui no Hall de Entrada do Cinema Vitora Agresta. E nós teremos uma distribuição gratuita de 120 exemplares. Eu estou aqui agora com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Tiago, nos fale sobre esse projeto das obras literárias do Luiz, professor Luiz Augusto e professor Naldélis. Esse é um projeto, Roseli, de difusão do patrimônio histórico e cultural do município de Piuí. Esse projeto, ele visa pontuação no ICMS Patrimônio Cultural, porque esse ano de 2022 é o ano da difusão do patrimônio. E aí, para a gente iniciar o nosso trabalho, nosso projeto de difusão do patrimônio histórico e cultural do município de Piuí, nós estamos lançando esses dois livros com distribuição gratuita, que é o livro do professor Luiz, do Luiz Augusto Júnior Mello, a segunda edição do Memórias da História Piuiense. Nós lançamos, no final do ano passado, o Memórias da História Piuiense, volume 2. Ele até está aqui, faz parte aqui da galeria dos escritores piuiense. E, quando a gente lançou esse livro, houve muita procura do volume 1. E aí, como em 2022 a gente já estava com o projeto de ser o ano da difusão do patrimônio histórico e cultural, nós, então, estamos fazendo a segunda, lançando a segunda edição do volume 2 do Memórias da História Piuiense. E estamos lançando também o livro do professor Naldeles, que conta a história da Estrada de Ferro Sudoeste de Minas, o trem que não passou em Piuí. Um projeto que foi interrompido após a crise de 1929, nas décadas de 1930, 1931, houve a interrupção do projeto da ferrovia que ia cortar a cidade de Piuí, ligando ali nas proximidades de Formiga e Passos. E aí, essa ferrovia, esse projeto foi interrompido depois da crise de 1929, e o professor Naldeles, ele fez, produziu um artigo científico no ano passado sobre essa estrada de ferro, e agora nós publicamos esse artigo científico, que ficou em formato de um livro, que também será lançado na data de amanhã. E todos esses dois livros serão, nós iremos distribuir 120 exemplares, de forma gratuita e com a dedicação, a dedicatória dos escritores, amanhã às 18 horas, aqui na Casa da Cultura, no Hall de Entrada do Cinema.